Estão boas, mas a roleta escolhe assim o que eu vou usar. Vamos lá! Vamos lá! Cabeira verde, vamos lá! Pronto galera, voltamos aqui, estamos já lá com a cabeira verde. Então bora jogar! Eu até tentei o teste técnico aqui cara, com um apertão que deu super forte e até trocadão que eu tava pulando. Não acabou nem nada deu certo. Mas apesar disso eu não vou desistir, eu só vou parar agora porque é... Não só uma roupa mesmo, as duas são duas agora. Então daqui a pouco eu volto. Tá rolando galera! Oxi! Mal começar a partida, já deu já! Eita! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Como a câmera chama do chave. Olha o cara chama do chave. O meu cara chama do chave pra se passar do chave. Meu cara tem chave, aqui é o chave. Não é porque o chave tem o vermelho. Eu vou tentar tirar a flecha mais longa do mundo Pra saber se vai ser Vai ficar me dando fecheio na flecha Olha só isso, que bizarro, cara Mas tá bom, 3, 2, 1 Atirei, a gente vai chegar hoje à noite Por favor, vem, não Ela ficou bem aqui, cara É assim, né? Ainda faltam uns botas, né? Mas acho que ela vem ferrando tudo, mano Então eu vou apertar a empresa aqui Tentar mudar mais de onglo, mano Trava os seus filhos Nossa, é uma casa espécie de rosto Ela está indo mais longe mesmo É... Ah, chegou ali perto É, eu não entendi Então eu vou tirar a réplica Eu quero nem saber Vamos vir aqui Vamos pular ali Vamos Aqui Ai Vamos vir aqui Nossa, nem sei Dá 360 Dá 360 Meu Deus Eu sou muito Tá jogando bem Oxe, galera Eu pulei na cabeça do cara Oxe, galera Eu tô dando 360 pra caramba Não tô pensando Eu não tô acreditando nisso, não O cara tava indo pra lá Eu vou pra lá Let's go Pronto Pronto Nossa Galera, vocês contaram Todos os 360 que eu dei no Space Race Eu vou contar na edição do vídeo Eu vou contar na edição do vídeo Eu vou ter que cavar pra achar ferro, mano Eu não sei se vai dar certo Bora ver se eu joga bem Bora ver se eu joga bem Ah não, perdi, perdi Nossa, primeira vez que eu consigo essa Ai não, tô ruim demais Perdemos Perdemos Eita Perdemos Muita gente Muita gente Muita gente Ah, perdi Bora girar de novo, né galera Bora ver Se eu vou sair bom Vamos ver qual skin foi melhor Não vai ser Galera, se vir repetida Não vale Não vale repetir Já de novo Se cair com a beira verde Vai ser um saco Ninja azul, ninja azul, ninja azul Ninja azul, ninja azul Bora Bora logo Bora Eu fui muito bem na Cacá Eu tenho vários 360 Mano, eu tô aprendendo a dar 360 Mano Tem cara se passando pelo Cortex Mas vai que o Cortex tem no vermelho Mas o Cortex tem no... Não tem no... Não é assim que se escreve no nome do Cortex Depois do Cacá vem o H E o... Não joga mal Porque o Cortex tá jogando mal Não tá dando rasteio E o cara que você tava... Galera, eu já joguei um monte de vez com o cara que tava se passando pelo Chaves Esse cara só quer ter o nome vermelho pra se passar com os Youtubers... Grandes Não tem no vermelho Não tem no vermelho Calma Calma Mano, mano, mano Mano, mano Mano, você não vai... Isso aí... E agora... Agora a gente vai até onde a gente quiser... Mano, eu vou fazer mil aqui E eu não paro, mano Mano, perdi Eu vou fazer mil aqui Eu acho, né Mas não importa Eu consegui o recorde, mano O outro recorde que eu vou bater Eu não sou dois santos de não pegar moeda É, eu já comecei bem, né No outro vídeo, eu perdi que eu ia bater o recorde do Eric Card E fazer dois minutos E é isso que eu vou fazer agora Só vamos, velho É, não vamos não Porque o negócio aqui... É, eu já vou, né Eu já vou, né Vamos esperar Mano, eu tenho chance, velho Beleza Mano, logo, mapa Esse mapa... Esse mapa tá demorando pra caramba, galera Se ele não vir, eu vou parar de jogar Nossa, só falar Mano, esse mapa E esse rig É ice Mas por que tá ice? Bora ver Bora ver O que eu consigo fazer Mano, eu tô muito ruim, mano Ó, esse pau é um neto aí, tá Tá usando rasteira, né Corre! Ganhei, ganhei, ganhei Eu tô morrendo muito bem Se eu ganhar com ninja, ele já pode ganhar da caveirinha verde Ela perdeu, né, né Ela perdeu na primeira Nube essa caveira, hein Eu que sou anu, parei que eu vou botar o nome da caveira Nossa, block dash Galera, eu sou muito ruim E ao mesmo tempo muito bom Só que esses caras aqui Tem um da copa dos L7 Eu sou... Eles tem rasteira Tem esquina especial Então ferrou, velho Ferrou A gente perdeu Se não tivesse esses caras, velho Aí, mano Tem rasteira Eu sou com tudo Ia ser bom Aí o L7 tem soco Que o Paulo Neto tem rasteira Oi Eu sou um ninja também Não me dá Por favor Tá com seu amigo Isso Que bom Ah, não Mas o Paulo Neto também tem um emoção do coração Oxi Ah, não Ô Mas estão empatados, um ninja